senta que lá vem gameplay galera bora lá mais uma vez que o star bound cara até gravei essa aqui e saquei se aparecer com a arma eles não queria eu vou entrar aqui rapidinho tá muito obrigado na tinta que te pariu é uma loja cara que da hora meu deus eu vou roubar tudo ai eu não tenho pixels mas tiveram uma parada eu não tenho nada para vender só pobre maldita é essa coisa do jogo ainda não colocaram ainda para vender nossa mas é muito os macacos rapaz para de medir de me encher o saco mano é uma cidade rapaz que que é isso aqui esse é o macaco rei mano esse é o rei da brigada esse cara é o correria do do gueto nossa o jogo tá com problema de frame ou você fecha a parte da minha cara não o macaco safado nossa o cara tem foice meu deus do céu que que é isso obrigada minha 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 perna é bonita tamanho do machado menino eu tenho barreta de diamante véi mano mas é muita da violência esses macacos que vocês tem pra comer aqui abacaxi que legal mas não precisa de abacaxi não obrigado tchau é tá com um problema de frame mas não é questão do pc não galera eu ouvi falar que ainda tá meio incompleto mesmo né tipo não tá bem adaptada ainda então vai ter problema de frame mesmo vou tocar o piano pra ela e aí o clorex mano que a mão na cara do clorex big apple o cara big apple deve ser alguma coisa deles ah não brinca deve ser alguma entidade deles né que eles têm história toda a raça eu não vi o do macaco infelizmente isso aqui como que eu uso essa bosta leop da hora essa balcão balcãozinho aqui ai ai eu só não sei como que eles fizeram né eu tô com inveja pra caralho essa que é verdade macacada essa vergonha mano eles tem mano mano é muita mentira isso podia achar uma arma aqui né é livro vou roubar não tem livro galera não liga pra mim não viu mas tem o macaco do macaco Jason em cima do prédio eles tem tudo nossa mas olha o problema de frame que deu eu morri pra morri de queda na casa do macaco e porfus not a joke da hora mano olha isso é muita da vagabundade olha isso rapaz mano a mesa de cura violenta velho que louco mano que da hora isso cara tô abismado com esse jogo cara tem uma banana de espada velho que que é isso cala a boca você vai ai tô me irritando já já vou atacar isso mano é uma cidade inteira uma civilização inteira de macacada louca olha o tamanho do machado esse mano meu amigo aqui rapaz chega nem a caber na tela velho meu deus do céu mas é muito da violência acho que agora é tudo igual queria ver se eu achava alguma coisa boa pra roubar não quero ver até onde vai essas casas pelo visto é infinito né mano será que eles vão ficar bravos se eu quebrar o chão deles melhor não arriscar né cala a boca cala ta boca pelo amor de deus beleza aqui 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 ó livro 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 e mais livro eu tô abismado com essas armas vocês podiam dividir o pão né o que vocês acham dividir um pouco essas armas aqui é melhor pegar com isso aqui né sem violência vou sair dando lançada aqui eles vão me atacar esses vagabundo mano que louco acabou acabou a terra dos macacos louco rapaz mas isso foi muito lindo viu gostei demais vou roubar essas árvores deles aqui também eles vão morrer porque eles não vão ter ar para subir e o macaco vai morrer gostaram da minha teoria né ótimo minha teoria vai logo teoria mais imbecil do planeta bom é eu vou pegar esse ouro aqui a gente vai usar o beacon e vai embora para casa eu aprendi alguma coisa com os livros né sei lá nunca sabe as vezes cadê aqui demorou vamos cozinhar umas coisas eu quero uma geladeira velho esse cara tem geladeira você tá entendendo o que é isso? isso é muita sacanagem olha a minha casa olha a minha casa e olha a casa daqueles caras velho isso é muita sacanagem isso aqui é para fazer comida isso aqui é muita sacanagem olha a minha escada que escada de noob velho mas é muito mais rápido só que mano é um trampo para subir essa escada parece facinho né oi rapaz eu caí tanto dela esse daqui é para fazer pano armadura de pano elas são boas para para a temperatura por exemplo se for país de neve provavelmente vai ser muito frio então uma de ladder vai ser muito top olha olha a diferença vinte e nove olha a minha um três então eu vou precisar fazer em algum ponto essas daqui não prestam também só muda o skin anyway vamos lá eu quero pôr meu chest aqui demorou ah devia fazer um baguzinho aqui e pôr na cabeceira né isso é legal ah já sei peraí vai ficar uma bosta mas tudo bem a gente vai fazer porque é o que eu quero já era acabou acabou a discussão rapaz nove não vai dar ah dá sim certinho na linha da janela olha que bonitinho olha que bonitinho olha que bonitinho olha que bonitinho ah vai ficar legal vai não o filho da burrice olha que beleza quebra tudo minha casa mas eu vou te contar viu acabou minhas coisas já as plataformas ah já era não dá que bosta bom tá bom tá valendo aqui agora põe aqui ó eu quero pôr do outro lado ó vagabundo aí e esse aqui não minha cama não vagabundo esse baú tinha só minha roupa antiga ah agora como que eu põe do outro lado eu não sei eu não sei fazer isso até agora você acredita? bom na sorte mesmo tá valendo qual quebrou o chão pra quebrar essa bosta de baú era só segurar o shift se segura o shift você clica só num item ah que gracinha vai põe aí minha armadura 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 velha minha arma velha e isso aí esses livros eu vou tentar usar ah deixa eu pôr ai que legal dá pra aprender cara você aprende coisa nova que louco codex already know pô que bom hein eu feed nada feed nada ah rapaz mas minha casa vai ficar mas mas rapaz ah deixa no chão ficou bonito ah eu tenho uma casinha bonitinha eu vou roubar eu vou roubar eu vou roubar aqueles macacos vocês vão ver mas deixa eu vamos fazer o distress beacon que depois eu roubo os macacos vou roubar a geladeira vou roubar a cômoda vou fazer minha casa ficar bonita eu quero que isso exploda e é isso aí ah lembrei eu não to usando por causa disso maravilha 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 eu devia ter colocado meu livro ali eu coloco depois vamos fazer o distress beacon vai hein vai hein agora vai hein galera agora vai aleluia fizemos cara ganhamos 500 pixels isso é uma maravilha uma maravilha acabou as quests tem mais quests agora delicinha vai ter muita quest de novo bom agora a questão é onde a gente vai colocar esse distress beacon vai ser um pelego mas do muito do violento rapaz eu vou colocar aqui fora ou põe no meu telhado ou põe dentro de casa ah depois eu troco de lugar né o que vocês acham hein well já foi o que que eu fiz o que que eu fiz o que que é isso maluco tanque de guerra você tá zoando pinguim velho hahaha que louco ah rapaz já tem um plano de fuga já moça 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 pinguim pinguim é o jason velho você vai me acertar você é um bosta oi aaaa maluco ó deixa eu matar mais esse aqui deixa eu matar moça moça mano ele da metralha vei rapaz que violência vou fazer a moça peraí 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 calma oops ei ou chupa essa manga aí chupa essa manga aí pinguim vai não vagabundo vingui ah peraí que você vai ver 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 hahaha rs o uau cara para não me dá tiro vagabunda nao brincar vish vai ficando de noite aí fudeu vai ter que ser na flecha não nem morou eu estou protegido haaah já era a pinguizada vagabunda Quebrou uma escada, não acredito que você quebrou uma escada, cara. Nossa! 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 Pera aí! Você viu isso? Ele ficou invisível! Vagabundo! Ô pinguizão! Não queria falar nada não, mas quem manda nesse mundo aqui de passarinho sou eu, rapaz! Você não passa de um bosta! Aí fodeu! Ele tá quebrando toda a minha proteção! Aí fodeu! Tomou na boca! Nossa! Esse tiro de bazuca! Ainda bem que eu não fiquei dentro de casa! Eles iam meter fogo na minha casa! Ô idiota! Dá pra você morrer? Muito obrigado! Israel, por favor! Ainda bem que eu construí essa armadura, velho! Senão tá morto! Ai seu vagabundo! Ah! Você tá zoando que agora ele fez mini nave espacial! Nossa! Aí fodeu! Acabou com a minha proteção! Aí já deu merda! Aí deu merda! Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não! Para! Para com isso! Dois! Meu Deus! São muitos pinguins! Nossa senhora! Mata esses pinguins! Nossa! E três! Aí fodeu! Mata! Mata! Nossa! Que tiro na boca! Toma também! Na boca! Toma também na boca! Toma também na boca! Toma também na boca! Toma também na boca! Caiu nave vagabunda! Caiu nave vagabunda! Mato mesmo! Sou do gueta! Rapaz! Que emoção! Cara! Eu ganhei um mountain core! Cara! Eu ganhei um mountain core! Cara! Que legal! Ganhei um mountain core! Agora! Agora! Tô rico! Ganhei um mountain core! E matei um! E provei que quem manda nessa porra aqui sou eu! Rapaz! Quem manda nessa porra! Desse planeta agora! É os passarinhos! E os macacos! Eu ia falar os passarinhos né? Mas... Não é bom chatear aqueles macacos com marreta de diamante né? Não sei lá! Eu acho que... Não vai ser nada bacana chatear eles! Então vamos fingir que eles... São... Estão junto com a gente aqui na mesma... No planeta! Não tem problema! Eu divido! Tem bastante coisa aqui no planeta! Eu divido! Pode ficar tranquilo! Mas agora eu vou fazer um mountain core! Iron view! Que legal! O que que precisa? Não precisa nada! Só um Iron view! Que eu não vou ter! Eu tenho! Ai que alegria! Eu vou fazer um metalwork station! Eu tenho um metalwork station! Cadê? Ah! Que susto! Rapaz! Que é a sala de máquinas! Ah! Tem muito mais coisa! Que susto! Eu já fiquei bravo! Já tá de louco! Eu quero essa lanterna aqui! Rapaz! Eu quero essa lanterna! Mas com muita vontade! Que susto! Cara! Mano! Eu tava muito decepcionado! É porque eu tava clicando no lugar errado! Eu acho! Eu espero! Por favor! Que legal! Start! Start! Upgrade! My Ship Engine! Although! Flying into the Beta Sector! Ah! Interessante! Posso voar para o Beta Sector! Não visitei nenhum planeta ainda! Você acha que eu vou querer saber de Vecca Sector, caralho, Sector? Só usa Pixel e Iron, maravilha. Esse jogo precisa de muito Iron, viu? Tá, mesma coisa. Ah, galera, não adicionaram nada demais ainda, cara. Não acredito nisso. Que decepção. A única coisa que ganhou é isso aqui, cara. Que triste. Todo esse tempo, cara. Eu fiz de tudo. Que divertimento. Jogo, vagabundo. Gostava tanto de você, jogo. Eu tiro tudo que eu disse sobre você. Mentira, mentira. Então, fazer o que, né? É a vida. É a vida. O jogo sacaneia você mesmo, é isso aí. É que, bom, beta, né? Não tem muita coisa ainda, né? E outra, deve ter muito blueprint pra você achar. Pra você descobrir. E com certeza tem, né? Com certeza tem. Muito blueprint ainda. Pra você achar. E aí... Eu tô procurando essa porra dessa arma nova. Não tô achando. Arma nova não. É de uma espada bruta. Aqui. Seis. Sete DPS. Até essa é melhor. Eu quero uma de uma mão, tá ligado? Cara, eu vou fazer. Eu quero que se foda. É pior que a minha. Mas eu quero muito usar o escudo. Se eu tiver problemas, eu uso essa daqui. Rapaz. Ah, você tá zoando que você não bate pra cima, né? O cretino. Ah, isso é muita da mancada, né? Esse jogo, cara. Ah, isso daqui é uns bagulho de buff, cara. Nossa, isso aqui militou muito. É uns buff, mas você pode receber buff negativo ou buff... Buff. Oi. Rapaz. Nossa, esse escudo é muito bom. Nossa, esse escudo é muito firmeza. Demorou. Eu vou usar escudo mesmo, porque eu gosto mais do escudo. Beleza. Bom, galera. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai explorar. Faca bunda. Ele passou. Sai daqui. Beleza. Ah, cara. Acho que minha lança deve ser melhor. Mas eu gosto. Gostei do escudo. Porque se tiver muito bicho, a gente consegue se safar. O que que é isso aqui, velho? O que que é isso daqui? Meu Deus do céu. Ô, gente. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Vocês estão sendo conveniente. Eu tô conversando com meus amigos. Vocês estão tentando me matar. Isso não é nada legal. Aí. Não sei o que você é idiota. Ô, leather. É isso que eu quero. Quero bastante leather, porque eu vi que tem um pan... Do lado do meu planeta tem um de neve. E a gente não vai conseguir... Não vai conseguir, não. Não vai conseguir, não. Não vai dar muito certo. Bom, galera. Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Mas... Vamos ver, né? Se eles dão um upgrade isso aqui pra poder aprender mais coisa, né? Seria bom. O bom disso aqui é que ele serve como Iron Forge e como o... O coisa, né? A Craft Table. Interessante é... O que que eu posso fazer? Vocês viram que tem um blueprint lá na nave espacial, né? Então, como que funciona isso? Eu coloco um item lá e ele copia. Pelo menos eu acho. Depois você pode imprimir esse item. Então, se eu for explorar o outro planeta, eu já posso ir com um desse daqui. Entendeu? Então, é muito útil. Claro que eu não posso fazer. Eu não tenho mountain core. Eu não sei nem como que eu vou ter outro mountain core. Eu acho que se eu fizer outro Distress Beacon que eu quebrei, apertando o E nele. Foi muito ridículo isso. Eu vou fazer outro Distress Beacon que eu não sei se eu posso fazer. Deixa eu ver. Cadê? Posso fazer. Posso? Não, falta Cooper. Saquei. Tá. Bom, eu vou tentar. Eu vou... Acho que eu vou tentar fazer isso aí. Eu vou fazer outro Distress Beacon. E vou pegar outro desse aqui pra gente imprimir ele. Qualquer planeta que a gente for, a gente tem isso daí. Sacou? Aí eu levo umas comidas. Pego um monte de comida, levo todas as minhas comidas. Porque aqui não precisa ter comida, já vai ter plantação. E levo os Iron, todos os materiais que eu tiver, eu levo comigo. E o resto eu deixo aqui. A gente vai pra outro planeta, vamos ficar explorando. Vamos explorar os outros planetas. Vamos ver se a gente acha umas armas novas. Uma... Ah, mano. Eu acho que... É meio que um trampolim esse bagulho aqui, ó. Sei lá. É pra falar disso aqui. Bom, enfim. Então eu vou fazer isso aí. Enquanto isso... Enquanto eu não gravo o próximo episódio... Eu vou dar mais uma explorada nesse planeta. Se eu achar alguma coisa interessante, eu gravo. Beleza? E mostro pra vocês. Porque pra não sair daqui em vão, né? Ver se eu acho algum blueprint, uma armadura... Uma... Sei lá, baú, alguma porra aí. Sei lá. No próximo a gente vai explorar também bastante. Vamos ver. Quem sabe a gente não ache uma armadura aí. Uma arma. Porque você pode ver que minha arma não tem pra fabricar. Só que tem pra dropar. Então vai ter muita coisa pra drop nesse jogo. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa um like. Favorite, compartilhe. Que me ajuda muito. Eu agradeço. E se inscreva no canal e se torne um ser você também. Falou, galera. Até mais.